Hoje vamos falar do Xun do Mundo dos Mortos, ou como conhecido aqui no canal, o Xun MM. E aí, ele flopou no jogo Amiel, por que a galera não está utilizando ele, o CR dele é ruim, não é ruim? E vamos comentar um pouquinho mais sobre o Xun MM nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen, de Sanctuary Awakening, e bora lá! O que eu posso analisar pra vocês referente ao despertar da armadura do Xun MM, obviamente ele vai dar uma melhorada, né, dando uma proteção extra a mais pra vocês com o shieldzinho que ele gera com o seu shield, né, com o shieldzinho que ele gera com o seu shield, com o shieldzinho que ele gera com o seu despertar da armadura. Porém, o que acontece é que o Xun, ele não é tão essencial mais como a Outora, quando ele lançou, ele era aquele personagem que dava bastante sobrevivência para o seu time, principalmente se ele fosse mais rento que o adversário. E hoje, ele não tem mais o seu brilho. Então, antigamente a gente via o Xun MM direto, direto. Por que que aconteceu que ele foi diminuindo? O primeiro que apareceu aí, que diminuiu aí a quantidade de gameplays do Xun, o Xun Sapuro foi o segundo personagem aí que deu aquela redução de dano para o seu time. Então, ah, eu não quero que o meu time faleça na primeira rodada com os ataques top. O Xun ainda é mais eficaz porque o Xun, ele reduz o dano causado. O Xun não, ele cura depois do dano causado. Então, se o inimigo, seu aliado lá tem 150 de ponto de vida, o inimigo bateu 200 mil, ele vai falecer, porque só cura se sobreviver. O Xun não. Bateu 200 mil, reduziu 30% do dano, vai bater o quê? 110 mil, se eu não estiver errado. Ele vai sobreviver. Então, tem essa vantagem aí na redução de dano. E, posteriormente, veio o Aldeba Divino também com essa redução de dano. E assim, o Xun MM, ele foi ficando mais gelado. Porque antes ele disputava apenas com a June. E agora não, tem John Sapuro, Aldeba Divino para reduzir. E Persephone também aí, mais para frente, se ela não sofrer alterações. Então, o Xun MM, ele perdeu o brilho, porque chegou mais concorrência, tá? Não que ele seja ruim. É que nós temos mais opções mesmo para testar, para usar. Fechou? Então, isso aí é o primeiro detalhe. E aquele shieldzinho melhora demais. Porque é um shieldzinho que você não gasta energia para você utilizar. Ele vai aumentar a quantidade de cura no seu despertar da armadura. Isso aí é interessante mesmo, porque seja pouco, mas ele está aumentando sem gastar energia. Mas, eu vi a galera usando lá no Jamiel. O que eu vejo é, além dele dar aquele reforço de sobrevivência para o seu time. E, aparentemente, não é uau assim, né? Deu uma melhorada, mas não foi nossa. Não é igual o Shiro Divino, né? E, realmente, dá uma sobrevivência absurda para o time. Tanto nos protegidos, no escudo, quanto nos demais, né? Que ele também está aplicando o shield. Mas, ele continua dependendo de combos. Não adianta você colocar o Shun MM, se você não tiver uma ou duas duplinhas para fazer com ele, para passar a sombração. Ainda, o Shun depende do meta. Ele ter aqui alguém interessante para combar com ele. Eu separei aqui, nesse vídeo, uma planilha aqui, uma listinha de personagens que você usa com o Shun. E, vou mostrar para vocês quais que eu uso e quais estratégias que eu utilizo também. Afrodite, ele é muito bom. Dá duplo turno para Afrodite. Quando o inimigo tem Orfeu, quando o inimigo tem Thanatos. Então, Afrodite dá o ataque lá, Thanatos se estoura. E, ele perde vida e vai causar mais dano. Mesma coisa com o Orfeu. Eu acho muito da hora, quando eu vejo o time do oponente, eu soco lá o Shun MM mais Afrodite também. Outro combo que você vai precisar de 3 de energia para executar é o Radamanks. Porém, o Radamanks, ele está saindo do meta, como vocês puderam perceber. Com o meta do Abafka, ele vai sair ainda mais, já que ele é um atacante em área. Abafka é bom contra atacantes em área. Então, e fora que com o Shun aparecendo mais no PVP também, dá uma quebrada no Radamanks também, né? Antes do Shun ter, o Shun já estava saindo de fininho. Agora, ele vai sair um pouquinho mais no Radamanks. Mas, se o inimigo não tiver um Shun MM e tal, tem um dos caras que prejudica a gameplay do Radamanks. Cara, duplo Radamanks é fantástico. Principalmente se você tiver um Radamanks com dano absurdo. O próximo que eu coloquei aqui é o Alone. O Alone, ele tem dois combinhos, né? Tem o Alone da Rodadaon, que eu já trouxe aqui no canal. Acho que é combinho Isaac mais Alone, se eu não me engano. Que você coloca, tipo, qual é o nome, gente? O Shun MM, um invocador de preferência, o Isaac, o MDM, o Giganto. É uma coisa meio flop. E aí, passa a assombração para o Alone. E na hora que ele fica possuído, ele perde o debuff de mais dois de curso. Então, ele consegue dar dois jogamentos ao custo de um de energia cada. E tem a da Rodada 2 também, que você deixa o Alone na frente. O Shun joga depois dele. O Alone, ele só vai ficar possuído depois da sua jogada, né? Então, ele vai ficar a Rodada 1 como humano. E na Rodada 2, ele vai ficar possuído. Ele vai perder... Vai purificar, né? O mais dois de custo. E aí, na Rodada 2, ele consegue dar dois de julgamento também com custo 1. Beleza? Inclusive, vai trazer até essa gameplay também. Já tem vídeo aqui no canal, né? Eu vou deixar nos cargos para vocês darem uma conferida, caso vocês queiram ver. Mas tem um combo do Pucamos também. Na Rodada 1 e 2, você precisa de 5 de energia para fazer esse combo. Você passa a assombração para o Pucamos. O Pucamos vai purificar igual ao Alone. O mais dois de custo. E aí, ele vai conseguir usar duas vezes a execução Aurora Suprema. Podendo congelar muito mais aí na Rodada 1 e na Rodada 2, né? Ao custo de 5 de energia. Dá para usar na Rodada 3 também, dependendo que você... Com o tanto de personagem custo 0 e tal. Você vai gastar 7 de energia a partir da Rodada 3 aí, beleza? Ou tem uns Doku Divino, né? Sempre facilita. Tipo, Matene e Doku Divino. O time já facilita bastante. Temos o Aldebo Divino. Mas eu não acho tão legal. Não vejo quase ninguém usando. Mas o Aldebo Divino, você vai usar o Torão na Rodada 1. Na Rodada 2, ataque base, Torão. Ataque base, Torão. Então ele consegue tirar a alma toda rodada, né? Mas eu não vejo a galera usando esse combinho, não. Muito difícil. Outro que a galera gosta de utilizar é do Borboletão, né? Que o Borboletão, ele anula o mais dois de custo de energia do Shun. Então ele consegue usar várias vezes o seu ataque. O ataque é muito bom mesmo pra quem usa o Borboletão, beleza? Outro que eu coloquei... Não é tão uau assim como os outros, mas é o Milo Divino, né? Um ataque em área do Milo Divino machuca também. Então fica aí mais um ataque do Milo Divino. Ou até mesmo pra estacar mais, principalmente se você usa Roca. Gestalt é outro aqui também. Que dá pra acumular um pouquinho de dano, mas o Gestalt não tá no meta, né? O meta, na verdade, não ajuda o Gestalt ficar efetivo. Mas se você dá ataque base, acumula aí Grace Flashes. Principalmente se tiver no Level 4 aqui, né? E depois você usa a Flecha da Deusa, que ele vai causar muito dano. Se tiver aqui 4 ou 5, né? O Gestalt, ele vai causar 700% de dano. Mas aqui, ó, o Milo que tá no Level 4... Cara, ele vai causar mais de 1.000 de dano por rodado. Então mesmo que ele fique sem Flecha, com o Shun MM, ele vai causar aí muito dano. Mesmo o Gestalt, tá certo? Outro também que dá pra usar aí é o Kain, né? Dando sempre aí o seu explosão galáctica com o soco à velocidade da luz. Sempre controlando 1 a mais de 1, né? Por rodado, colocando lá sua outra dimensão. Outro que eu coloquei aqui seria, no caso, só esses mesmo, tá? Os que eu vejo no meta, né? Mais efetivos para usar. Se eu esqueci de alguém, deixa aí nos comentários, tá certo? Porque agora eu vou falar pra vocês... É... de... Como o Shun pode ficar mais interessante aí... Com a vinda de dois novos personagens. Que são, respectivamente, a Albáfrica e também a Persephone, né? O Albáfrica, ele tá bem interessante. Porque é custo zero. Então todo mundo quer custo zero, ataque base, comba. Com o Shun MM também. E a galera causando pouco dano. O Shun vai poder curar mais. O seu shield vai ser mais efetivo. Então vai ser um combo bem interessante. Eu não vi muitos jogadores utilizando na China. Talvez o Global pode utilizar mais aí também. E a Persephone, pra quem viu a gameplay dela. Que eu postei aí na quinta-feira. Vou deixar nos cards também. A Persephone, ela... O melhor combinho que eu vejo dela é com o Shun MM. Melhor que a Artemis. Ela dá ataque base e usa sua skill 2 de 2 de energia. Cumbinho, 3 de energia. Então ela coloca na rodada 1. Ah, dois ataques base em alguém, por exemplo. Colocou a semente. Rodada 2 dá mais um ataque base e estoura. É fácil florescer, né? A semente. Então vai ficar três alvos flutando semente. E tomando dano depois de atacar, né? Como se fosse o Zóide do Tarnatus estourando toda a rodada. Então acho que vai ser um combo bem interessante. Lembrando que o Shun MM eu sempre recomendo. Que você utilize mais de uma dupla com ele. Porque se uma dupla falecer, você tem a outra. Então é Mil mais Afrodite, por exemplo. Um Afrodite mais rada. Um Milo Divino mais rada. Sempre tem que ter aí um plano B. Senão ele pode ficar prejudicado. Beleza? Então agora a gente vai ver aqui umas gameplays dele no Jamiel. Aproveita esse momento para deixar aquela moral com seu like. Sua inscrição. E se possível. Compartilhar. Que inclusive aqui eu vi uma gameplay com o Aloni, né? Aqui ó. Esse aqui é o time do Aloni. Ele venceu. Então não que o Shun... O CR dele flopou. Na verdade. É. Ele continua mais ou menos do mesmo jeito que está, tá galera? Ele depende muito do combo. Se você não está afim de utilizar esses personagens. Provavelmente você não vai querer usar o Shun também. Aqui ele já está usando. Na verdade o Aloni aqui na... O Dadaun. Ah, então não é essa gameplay não. Mas vamos ver essa gameplay aqui que tal. Aqui ele venceu o time de tapinha, né? Que mostra a efetividade dele também. Mas vai dar aqui ó. Ah, faltou energia pro Aloni. No final o Aloni aí dava pra dar dois julgamentos ao custo de dois de energia, né? Seria top. Então todo mundo aqui com um shieldzinho de boas. Pelo menos ele apareceu no Jamiel, né galera? Só dele aparecer no Jamiel já mostra um pouquinho do brilho dele aí. Há uma vantagem do Shun. Mesmo ele controlado, ele está curando o seu time todo. O Saori não. Se o inimigo tiver, por exemplo, o Minus. Se o inimigo tiver, por exemplo, uma violência diária no Saori. A Saori vai parar de curar. Não, o Shun vai curar a Forever, né? Não apenas a Saori, mas temos o Hypnos também, né? O Shun ele é bem interessante com o Shiryu também, né? Porque reforça ainda mais a proteção. Agora o meu hype mesmo está no Shiryu Divino. Shiryu Divino é o teu vibe. Estou só colocando as marcas aqui do Shiryu. Os inimigos não conseguem causar... Essa galera que causa pouco dança, tipo Kamos, né? Fica pouco efetivo por causa do Shun. Cara, ele não é ruim. O diferencial do Shun é a sua proteção a custo zero, saca? Isso aí é muito foda. Igual o Shiryu aqui, né? Está protegendo todo mundo aí a custo zero também. É uma coisa muito roubada. Vamos aumentar a velocidade aqui, já está demorando pra caramba. Eu acho que o Shiryu deveria... Né, ser nerfado aí, né? Ele está controlado, ele ainda está buffando o time. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar. Eu acho que ele está muito absurdo com isso daí. E ele não está com o design de congelados, tá vendo? Que ele fica assim, pra cima, olhando pro céu. Ó, tem uma pena exclamation aí. Finalizou ninguém. Agora fiquei até uma dúvida. Será que se a gente usar o Shun-M na exclamação, que eu não uso exclamação, né? No caso, o aumento de custo, a Yor é nula? Ah, vamos ver aqui. Todo mundo controlado. Aí, ó, ele está curando todo mundo. Ele está curando aqui. Depois ele vai gerar um shield, caso ele não cure, né, velho? Então, assim, tem que gastar energia muito top. É a primeira vez que eu vejo uma gameplay da galera focando em usar até no exclamation, velho. Top. Foi a Afrodite. Aí vocês podem falar, não, mas o Shun não fez nada. Não, o Shun ele reforçou ainda mais a proteção do time, né? O time tocou bastante com o Shun, com a Saori lá, ó. A Saori quase faleceu na luta. O Shun ainda deu uma curada lá nela. Então, cara, muito, muito top. Mas o Shun, realmente, ele pareceu bem menos aí do que eu esperaria, né? Estava esperando mais Shun MM aí. Ó, só vamos avaliar outros combos aqui. O Shun. Aqui ninguém usou o Shun, velho. Olha só, ninguém usou o Shun. Vamos ver aqui. Aqui ninguém usou o Shun também. Aqui já usou o Shun com a... Ah, esse aqui é o que eu acabei de ver, né? Então, vamos ver aqui. Aqui usou o Shun, mas provavelmente deve ser com borboletão, como citei pra vocês. Mas aí, tá vendo que o time dele também é baixo custo? Dá até pra usar o Camus Divino também, né? Por qualquer inconveniência aqui. Os dois times utilizaram, né? Estão usando bastante aqui com o Alune, né? Aqui, ó, ele usou o Alune mais rápido, né? Ó, do que o Shun. Fazendo com que ele dá o... O segundo ataque dele na rodada 2. Então, é um combinho a se pensar aí também, né? Então, agora, vamos só testar aqui... Se o Shun, ele combina com a exclamação de Atena, eu fiquei até curioso. Vamos dar uma avaliada nisso. Beleza, já tá aqui com o aumento de custo. O Ayoria, vamos ver se vai combar ou não aqui com a pessoa. Aí, ó, tem o aumento de custo. É, ele não comba com o Shun, não. Então, é isso, cabelos do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí a vibe do Shun. Para mais vídeos estão ligados, vai ter o que eu disse indicado nos cards. Vai ter esses aí na tela também e até o próximo vídeo. Valeu e fui.